...de início, tendo aguardado a tolerância de 10 minutos, dou por aberta a reunião da Comissão de Políticas Urbanas e solicito à vereadora Neuzinho que proceda à ata, à leitura resumida da ata. Aos 27 dias do mês de maio de 2015, às 14h, no Plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Políticas da 17ª Legislatura sobre a presidência, seja o seu vereador Davi Ismael, presente na reunião do vereador Luiz Paula Mourinho, suplente à Comissão de Substituição, a vereadora Neuzio Oliveira, ausente com justificativa por motivo de representação e antes Marinho, convidado para compor a mesa. O vereador Davi Ismael registrou a presença do secretário Serginho de Sá para dialogar acerca da política de regularização fundiária no município de Vitória. Registrou-se também algumas lideranças do bairro, Nélia, representando o bairro Nova Palestina, Ismael, bairro Grande Vitória, Tile, bairro Resistência, Eduardo Borges, bairro Enseada do Suá, vereador Rinaldo Bolão, representando o bairro Mari Ortiz. Ordem do dia, leituras dos processos que tiveram os parecer apreciados e votados pelos membros da comissão. vereadora Neuzio Oliveira, devido à ausência da vereadora, a matéria fica prejudicada do processo administrativo, comunidade de consolação. O vereador Davi Ismael propõe uma oportunidade para a presente iniciar suas falas por um período máximo de 10 minutos com a fala do senhor secretário Sérgio Sá, que cumprimentou a todos os presentes, iniciou dizendo que a regularização fundiária da situação consolidária, onde as pessoas da região de Vitória compram suas casas, porém não tem escritura de seus lotes. Explicou que existe domínio fundiário, que são os públicos, terrenos de marinhos acrescidos de aterros, União e áreas dos estados na região de Maruípe. Explicou que cada domínio fundiário existe uma estratégia de regularização fundiária. Sua apresentação foi através de slides, onde mostrou o estágio atual da região, que estão andando com o previsto, disse atual, cada região estão... Com a palavra do presidente da comissão, passou a fala pelo vereador Bolão. Houve a explanação... Considerando os finais, ele questionou que o secretário está certo, até o final de 2015, ser entregue às escrituras do sexto bloco do bairro Mari Ortiz. O secretário disse que iniciará a entrega das escrituras neste ano, pois as etapas estão em paralelo, estão possivelmente após 2015. O vereador Davi Ismael, na forma por ter paralisado... Davi Ismael... Sugeriu a empreiteira seja notificada ou punida, de alguma forma, por ter paralisado a obra. O secretário disse que o aditivo foi aprovado e assinado, onde já é possível o início dos trabalhos. Com a palavra Marli, que questionou a situação da regularização fundiária da Poligonal 1 da Gurijica, e se as regiões do bairro da Penha e adjacência fazem parte da Fazenda Maruípe. Em resposta, o secretário disse que a região da Poligonal 1, por ser a maior, foi dividida. Então, a regularização poligonal é um necessário, faz parte da urbanização, e está o mesmo no estágio da Poligonal 10, de conquista, com a palavra... De conquista, com a palavra do senhor Jônata, que questionou uma previsão contemplar dos bairros do Bonfim, bairro da Penha, com escrituras. As respostas do senhor secretário mostrou no mapa a demarcação que abrange a Poligonal. O inicial irá se retomar com a reurbanização após uso. Irão fazer as etapas da regularização fundiária, onde existem dificuldades elevadas pela falta de limites dos lotos um do outro. Com a palavra a senhora Simoni, uma das contempladas do Residencial Resistência, questionou que a data correta para entrega, pois está passando por dificuldades extremas. Em resposta, o secretário deu toda a razão para a cidadã e disse que, infelizmente, o sistema brasileiro é muito burocrata e que é obrigado a seguir algumas leis, que se comprometeu a definir um novo cromograma, que será apresentado no primeiro momento com as pessoas que estão aguardando o prazo máximo de 15 dias. O vereador Ismael, Davi Ismael, com a palavra, se dispõe o mesmo a conversar com a empresa para que entre em um consenso que seja a continuidade para acelerar as obras. Agradecer a presença de todos, nada mais havendo a Tatá, encerrou-se a reunião no dia 24 de junho, convocando para o dia 24 de junho, às 14 horas, nesta Casa de Leis. A presidência agradece a leitura da ata. Hoje são 24. Pela vereadora Neuzinha, pergunta se há alguma retificação a fazer na ata lida ao vereador Rogério Pinheiro. Ele não pode falar. Não, presidente. Então, a considero aprovada. Passamos à ordem do dia. Temos a leitura do processo 2205. O vereador Vinícius Simões dispõe sobre o uso das redes de infraestrutura exclusivamente subterrânea para transmissão de energia elétrica, telefone, comunicação via óptica, de televisão, a cabo, outros cabeamentos. O relator foi o vereador Rogério Pinheiro, que relatou pela aprovação da matéria. Consulto como voto a vereadora Neuzinha. Não, esse projeto, ele é assim... Já tem lei sobre isso, não está? Mirabolante, é. Do subterrâneo. Não, não, não quero pedir vista, não. Eu avoco o projeto. Eu achei interessante, porque é um projeto para a vitória do futuro. Então, parabéns, vereador Vinícius, e acho que nós realmente temos que sonhar para que vitória seja, sim, essa vitória do futuro. Muito obrigada. Eu também me manifesto favoravelmente, tendo a consciência clara de que vai começar no centro da cidade. É, é, só, deixa eu só relatar sobre essa questão. Ah, sim, até as calçadas, porque não vai ter poste na calçada, vai ser... Mas, vereadora, a V. Exª foi feliz na fala, porque, na realidade, é como se a gente fizesse um projeto... É, futurístico, né? É, algo que realmente foge da realidade, mas o meu parecer foi pela aprovação da matéria, pelo fato da constitucionalidade, né? Que isso cabe a nós, vereadores, decidir por uma questão, porém... Nós estamos na discussão agora de salas urbanas. Porém, o que acontece, é, é, a gente sabe que essa lei, o vereador Davi Ismael já falou que já existe, mas a gente sabe que essa lei é praticamente impossível nos próximos, vamos colocar, de 15 a 20 anos aqui na cidade de Vitória. Ainda mais pelos recursos hoje... Vereador Rogerinho. ...que nós temos a cidade, né, a perda, né, de recursos da cidade. Eu não, é, vereador Rogerinho, acho que vai além. Nós estamos numa cidade, nós moramos numa ilha, Quando a gente fala de tudo subterrâneo, a estrutura, a infraestrutura para a construção, passar a rede elétrica, cabeamento, né, no subsolo, ela vai ser uma estrutura, tem que ser uma estrutura realmente muito bem feita. Então, na Alemanha funciona assim, mas nós estamos falando de Vitória, uma ilha, nós estamos cercados de água por todos os lados. Então, realmente, é um projeto, porém, se nós aqui estamos aqui, com condição de fazer sonhar a Vitória do Futuro, se a gente não acreditar nesse sonho aí, aí danou. Pelo contrário, a gente, nós acreditamos nos técnicos, nos engenheiros, nos arquitetos, nas pessoas que estão estudando aí, se profissionalizando, e nós temos que deixar a parte burocrática, pelo menos, adiantada. Obrigada e parabéns, vereador. Projeto aprovado, segue para regular tramitação. Temos uma análise ainda de um processo administrativo, processo 5.950. Tive a oportunidade, por pertinência temática, encaminhar o projeto à vereadora Neuzinha, da Associação de Moradores e Amigos da Grande Consolação, solicitando a formalização e constituição da região da Grande Consolação. Hoje, no município de Vitória, temos nove. Na gestão do nosso prefeito, Luciano Rezende, foi criado a regional de Arginapéia. Não seria ter outra regional de obra. Seria constituir, que eu entendi... Só os bairros, né? A liderança comunitária está presente. Não seria uma regional. Não, mas nós já temos a regional, três que atendem aquela região. Então, mas seria uma fragmentação dela. Não, não. Não? Então, só me permite o seu nome para eu te apresentar. Pode ficar sentada, Marli, que você fica mais à vontade. Marli do Santos. Não. Raiz. Marli Oliveira. Aí você... Do Santos Raiz. Alô. Isso. Fique à vontade, essa é uma reunião da Comissão de Políticas Urbanas. Nós não temos a pretensão de apreciarmos nada sem aquelas pessoas que são diretamente afetadas, sobretudo quando elas são autoras do pedido. Vamos lá. Ok. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Na verdade, quando a associação faz essa solicitação de formalização e constituição, porque ela já existe, na verdade, existe você observar, inclusive, como justificativa dessa solicitação, foi anexado ao projeto, a essa solicitação, toda a constituição feita ainda nos anos 90, final dos anos 90 e início dos anos 2000, onde estabelece essa constituição, porém, ela não foi formalizada oficialmente, entendeu? E nós precisamos muito dessa formalização para que nós possamos dar prosseguimento às reivindicações do nosso território, pois nós temos muitas dificuldades inerentes a esse fato. Como, por exemplo, o Morro Jaburu, na verdade, ele é gurijica. em nome e fantasia é jaburu, mas é gurijica. Floresta também é gurijica. O bairro Horto, hoje, na verdade, é constituído apenas por uma rua, é consolação. E gurijica é consolação. Então, na verdade, nós somos todos consolação. E nós precisamos dessa formalização o quanto antes para que nós possamos, esse estabelecimento, na verdade, dessa visão político-geográfica, para que nós tenhamos mais facilidades na hora de preitearmos ou reivindicarmos algumas ações dentro da nossa comunidade. Ali engloba quantos bairros, Marli? Gurijica de dentro, gurijica de fora e Horto, na verdade. E consolação, né? Consolação. Consolação é gurijica. Ah. As duas gurijicas, né? Mas, geograficamente, no endereço, tem gurijica de dentro e gurijica de fora? Aparece no endereço dessa forma? Antigamente, gurijica de dentro. Ou é tudo hoje gurijica? É tudo gurijica, mas, antigamente, era conhecido como gurijica de dentro e gurijica de fora. Porém, que não era uma divisão de bairros. Mas, apenas os que moravam do lado da Marechal Campos, se denominavam gurijica de dentro, que é a parte do bairro mais antigo, onde era a antiga feira da gurijica. Floresta também, né? Floresta e gurijica. Então, a grande consolação seria consolação, floresta... Seriam as duas gurijicas, de dentro e de fora. As duas gurijicas. Floresta. Floresta. Que faz parte da gurijica. Horto. 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 Hoje, o bairro Horto, hoje, é consolação. Seria seis bairros ao todo, vamos dizer assim, né? Isso, isso. Seu pedido, seu pedido, só para eu entender bem, é para unir todos esses bairros que passarão a chamar consolação... Não, pelo que eu entendi, é grande consolação. É a união de todos os bairros em uma região. É como se denomina a grande maioria. Para ser uma região, isso vai facilitar o diálogo, vai facilitar a interlocução com a prefeitura, não é esse o objetivo? Exatamente. Nós já estabelecemos lá, inclusive, o fórum. Fazer grande tararé também, Leis. Existe um entendimento, então, e eu queria só entender se é isso que vocês estão buscando. Hoje, a gente tem a cidade de Vitória dividida por algumas regiões administrativas. Sim. Cada região administrativa é uma determinada união de vários bairros. Sim. A 3, hoje, atende vocês, todos os bairros da Grande Consolação, mas atende também Jucutuquara e um monte de outros... Bento Ferreira. Bento Ferreira. Sim. São realidades completamente diferentes. Diferentes. Então, o objetivo seria não pedir a regional para ter a sua... Não, não, não. Seria apenas a formalização do nosso território, que, na verdade, é um único território. Então, mas toda vez que a gente formaliza como um único território, é um único território administrativo. Porque essa é uma relação... Eu estou entendendo o que o vereador está querendo dizer, que existe, vai ter a Grande Consolação, mas vai ter na regional aqui, outros bairros que englobam essa mesma regional. Deve você entender? É como se fizesse, assim, aqueles bairros atendidos como Jucutuquara, que faz parte da regional 3. E dentro de Santa Maria, faz parte da regional 3. E outros outros bairros que você está citando, também faz parte da regional 3. Então, assim, é como se... Vai ficar uma divisão. E o que ele está querendo dizer, que normalmente, quando se fala Grande Goiabeiras, já engloba tudo, que cai em nenhuma regional. Grande Santo Antônio, Grande Maruípe, engloba tudo, cai em nenhuma regional. Nesse caso, fazendo isso, vai ficar... Não vai englobar tudo, vai ser somente uma parte. Porque outros bairros não vai cair dentro dessa regional 3, que é um mapeado pela prefeitura de Vitória, onde atende. É isso que ele está querendo dizer. Nós vamos continuar sendo atendidos pela regional 3. É porque o nosso bairro, na verdade, ele tem, como é que eu vou explicar, seria como se fossem nomes fantasias, em algumas áreas. E isso nos prejudica. Por exemplo, a presidente do Morro da Floresta, quando ela vai se identificar, ela fala, eu sou presidente do Morro da Floresta, em Consolação. Entendi. Eu sou presidente do movimento, do Grupo Nação, do Morro Jaburu, em Gurijica. Entendeu? E isso tem causado... São as referências no caso do senhor. É. Então, se a gente, se todos nós fizermos parte de um único território, porém respeitando os nomes antigos. Por exemplo, a gente, Gurijica de dentro continua sendo Gurijica de dentro, Gurijica de fora continua sendo Gurijica de fora, Jaburu continua sendo Jaburu, Floresta, porém, em Horto significa, continua sendo Horto. Eu acho que, nesse caso, facilita, quando a pessoa fala assim, grande consolação, vai entender-se. É daquela avenida que liga, como é que é daquela avenida que corta toda consolação que sai de Marechal Campos e... É, a rua, a rua Américo de Oliveira. Não, é... A rua Américo de Oliveira, que se inicia na Marechal Campos. Que vai até... Que vai até Leiton da Silva. E a desembargador, Carlos, desembargador Gilson Mendonça, até Leiton da Silva. A Gilson Mendonça, isso. Vamos ver, todo mundo conhece uma Gilson Mendonça, porque fala Gilson Mendonça, entende-se que é ela toda. É. Vai-se entender-se, então, que a grande consolação seria Gilson Mendonça para cá, pegando até Avenida Vitória, na extensão final da Marechal Campos, na extensão final da Leiton da Silva. Então, vai pegar tipo um quadrado. É, Avenida Vitória. É, até Avenida Vitória. Vai pegar mais ou menos isso aqui, ó. Marechal Campos, Leiton da Silva, Avenida Vitória, certo? Seria daqui para cá. De uma certa forma, no meu entendimento, eu acho que isso facilita a identificação. Sim. Se for por questão de identificação, porém, já que não vai ter duas regionais atendidas por uma regional só e tem outros bairros que englobam, que não tem como julgar Ilha de Santa Maria como grande consolação. Não. Jucuto-Quara como grande consolação. Então, nesse caso, facilitaria, vereador Davi, somente na questão da identificação dos bairros da região. Hoje você, querendo ou não, está ajudando. Hoje, os territórios do Jaburu têm uma eleição de moradores próprias, de floresta própria, sendo que, de forma real, esses bairros não existem. É isso que você está me contando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ouvindo os vereadores que compõem a comissão, eu vou encaminhar ao CPV. Ok. Porque o Conselho Popular de Vitória é ele que cuida das associações de moradores e movimentos comunitários. Sei. Dando conhecimento a ele o que a lei fala, a Lei 6.077. Então, ela fala que funciona desse jeito e as pessoas vão agir. E as pessoas vão passar a poder não criar associações em locais que não existem bairros. Não, olha só. Ah, tá. No caso, as entidades existentes continuarão sendo existentes e representando seus territórios. Porque lá, inclusive... Mas território, não bairro. É, não bairro. Porque, inclusive, nós temos um fórum de lideranças já existente... Então, vereador, nós temos um fórum onde nós nos reunimos esporadicamente. Inclusive, hoje nós temos uma reunião com a liderança do Jaburu, Floresta, São Benedito, e todo mundo daquele território. Então, a gente já existe enquanto fórum. Na verdade, a gente quer facilitar a nossa localização. A nossa localização. De onde vocês são? Nós formamos a Grande Consolação. Igual tem a Grande Maruípe. É. A proposta é criar a Grande Consolação. Tem a Grande São Pedro, a Grande Maruípe. Nós somos a Grande Consolação. Entendeu? Porém, respeitando... Lá na Grande São Pedro tem várias comunidades, várias lideranças que compõem a Grande São Pedro. Mas a Grande São Pedro é uma região administrativa. É porque ele estava propondo a gente criar também uma região, uma regional de... Eu estava querendo saber se era isso que ela queria. Nós não podemos fazer isso. O número da população não vai dar... Eu estava querendo saber o que ela... Eu acho que o que vocês estão precisando, a discussão é sobre representatividade. Não, 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 não. Não. Respeitando as representatividades existentes. Sempre respeitando. Isso. Então, nós juntos, todos nós, cada representante do seu território, independente de ser bairro, de existir ou não, são pessoas que trabalham pela nossa comunidade e têm total respeito do nosso território e nós trabalhamos juntos. A gente define lá em bloco. Então, eles vão continuar representando. O Grupo Nação vai continuar representando, fazendo o trabalho dele no Jaburu. A Ivete vai continuar fazendo o trabalho dela na floresta. Cada um vai continuar representando e trabalhando pela comunidade, que é o que nós queremos. E quem mais quiser, estamos aí muito satisfeitos de saber. A senhora se dá, na condição de proponente desse pedido, a senhora se dá por satisfeito da gente ouvir o CPV? Com certeza. Então, tá bom. Então, chegando a um consenso... Vereador Neuzinha, concorda? Ouvir o CPV? O meu parecer, inclusive, foi dado no dia 27 de abril, 2015. Ok. Vereador Rogerinho, concorda em ouvir o CPV? Eu concordo e eu gostaria também, Vossa Excelência, saber da opinião do nosso... Mesmo não fazendo parte da mesa, gostaria de ouvir também o vereador Vandes Marinho, se ele tem alguma opinião sobre esse tema. Eu só vou passar a presidência, a Vossa Excelência, vereador Rogerinho, porque eu preciso ir até o fundo lá conversar com o jornalismo. Hoje você está chique, né, vereador? Você vai dar uma entrevista aí, vai aparecer na televisão. Parabenizar... Parabenizar vereador... Para avisar a vereadora Neuzinha de Oliveira, acho que é importante esse projeto, ele aproxima a administração da comunidade para criar políticas públicas mais efetivas, né? Acho que é o que precisa. Eu te confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender os limites daquela região mesmo. Te confesso. Às vezes eu fico perguntando se faz parte, se chega a entrar em Maruípe, se não faz, eu tenho essa dificuldade. Não é tão claro como fala região da Grande São Pedro, região da Grande Santo Antônio. Então, acho que esse projeto, ele vem a dar tranquilidade e colaborar para a população. Sr. Presidente, só para me lembrar aqui do parecer dado por nós, se foi essa solicitação, nós entendemos que é para entender o anseio por definição político-geográfica para que a região seja contemplada pela elaboração do planejamento estratégico que acompanha o aumento da população no desenvolvimento da cidade, como instrumento de promoção da consciência social, educacional e esportiva da comunidade. Conforme esclarecido no parecer administrativo número 94, emitido pela Procuradoria desta Casa, da Lei nº 6.705, que define o Plano Diretor Urbano da cidade de Vitória, que garante a participação popular nos conselhos, municipal do Plano Diretor também, que é o CMPDU. Então, portanto, o intuito de garantir essas regras, no princípio, etnia da democracia participativa, a função da soberania popular, sugere que nós estejamos tendo essa compreensão que, na verdade, as entidades precisam se fortalecer e ser reconhecidas no âmbito de Vitória Capital. Mas aí ele pediu para consultar o Davi. Então, a gente, ouvindo aqui a Marli na comissão, essa comissão, vou seguir as ordens do presidente Davi, que, no caso, abriu aqui para os vereadores a condição de estar convidando o CPB para estar ouvindo o CPB sobre essa questão. Eu, particularmente, acho que ajuda na identificação. Não vejo nada que poderia atrapalhar ou até mesmo dificultar essa questão, essa relação. Pode se confundir alguma questão, mas eu acho que, por pouco tempo, depois que as pessoas entenderem que é só pela questão ali, daqueles bairros, ali são pequenos bairros, que um depende para passar por dentro do outro, aquele negócio todo. Não sei, tem uma parte que não é nem bairro, né? Tem uma pequena parte que não chega nem a ser um bairro, entendeu? Entendi. O Floresta não é bairro. Entendi. Ok. Então, assim, nós vamos fazer a convocação do CPB, vamos trazer o CPB aqui, nós vamos ouvir o CPB, e aí a gente vai continuar com esse encaminhamento. Vejadora Neuzinha, alguma questão final para a gente estar encerrando essa sessão? Não, eu também não tenho mais nada. Quero agradecer a Marli, agradecer a vereadora Neuzinha, agradecer ao vereador Davi pela condição dos trabalhos, e eu, como mais, agradecer ao vereador Vâncio Marinho, ao Eulês Forofofor, aqui do nosso bairro, do bairro da Penha, um amigo de infância, está aqui também nos visitando. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocando para a próxima, que ocorrerá no dia 22 de julho de 2015, às 14h, no plenário dessa Casa de Leis. No mais, boa tarde a todos, Deus abençoe. Está aqui? Deixa eu assinar. Aqui, reunião, Davi. Aqui, reunião, Neuzinha. Não, pode contar a casa aí, não. Olha, Neuzinha. Olá, vereador. Segue ela, vereador. Vou pegar o carro e vou atrás da Neuzinha. A Neuzinha está com muito voto. A Neuzinha. A Neuzinha.